Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais uma sessão de unboxing e continuamos com nosso projeto de preservar a história dos Juventus, contar a história dos Juventus através das suas camisas de futebol. Bom, vamos abrir aqui os pacotes, esses aqui foram enviados pelo Hugo, o nosso amigo Hugo, uma grande referência no nosso mundo aqui do colecionismo de camisas de futebol. É um grande amigo, além de um grande galimpeiro, um pesquisador das camisas de futebol. Vamos lá! Nós temos aqui uma camisa de goleiro da Umbro, mais uma bela peça para o acervo do Manto Juventino. Detalhe da proteção de braço, etiqueta. Muito obrigado, Hugo! Agora mais um pacote enviado pelo Hugo também. Essa é uma camisa diferente, uma camisa fabricada pelo atleta, com um patrocínio muito diferente. Essa daqui é uma daquelas camisas que demandam um trabalho de pesquisa, para que a gente saiba o que é realmente. Bom, esse é o vídeo de hoje. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem e curtam esse vídeo. Muito obrigado! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!